Gente, a Helena vai mostrar pra vocês que lindo desse produto, né Helena? Sim. Pode abrir pro pessoal ver. É um livrinho, né? Que você põe água aqui dentro desse negócio e vai passando o pincelzinho aqui e vai fazendo cor. É, ele é branquinho, né? É. Aí, coloca água e a mágica acontece. Vamos fazer a mágica pra vocês verem? Sim. Agora eu vou contar a mágica pra vocês. Mostrar, quer dizer. Vou pintar primeiro aqui. Tá? Jesus Cristo, parece aquarela. Que coisa linda. Olha que legal. Gente, olha isso. Que legal. Gente, isso é muito bonito. Olha aqui. E é legal. Se inscreva aqui no canal pra ver mais vídeos legais como esse. E, gente, depois ele seca, fica branco de novo e dá pra você fazer desenhos color infinito. É muito legal isso, né? E aí, gente, e aí, gente.